Boa noite, gente! Bom, gente, como o dia 12 de outubro próximo e o dia 12 de outubro é dia das crianças e dia da nossa senhora aparecida, eu escolhi uma música pra cantar e uma imagem da nossa senhora aparecida. Pedindo a ela a proteção da nossa esperança. Muita luz e muita proteção da nossa esperança aqui. Nossa esperança é precisão, não é? E eu estou tentando também, eu quero agradecer a todos aqueles que eu derrotam a nossa senhora aparecida assim com você, ok? Beleza, eu já agradeço! A senhora aparecida, rainha da minha frente, eu sou de Cristo. A senhora aparecida, rainha da minha frente, eu sou de Cristo. Nossa senhora aparecida, rainha da minha frente, eu sou de Cristo. Precisa de esperança Precisa vencer na vida Entra de sabedoria Não deixa eu te ouvir E afundar um bom dia Não existe a dormir Seu longe tá vivo E seu longe o coração É Deus, 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 Senhor Oh, Nossa Senhora Aparecida Oh, Nossa Senhora Aparecida És um longe do fim Direção pra minha vida Oh, Nossa Senhora Aparecida Como um leite de ver Adução para minha vida Clemb integando me redorado 8h, 0, 1, 2, 1 eira Que essa mudança inf descriptive E afundar um bom dia Nós não existe a gente Oh, Senhora Aparecida Oh, Senhora Aparecida E Deus nos morrer pra mim Direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Me escuta até o lugar Por isso que eu não me perdoe Para onde esse mundo vale Nossa mágica vida Minha força no teu Só me perdoe Eu perdoe Pra mim para a situação Com o pão e frio das minhas mãos Vossa salva-nos da Deus Cuida a glória Aparecida E Deus nos morrerá Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida E Deus nos morrer pra mim Direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida E Deus nos morrer pra mim Direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida E Deus nos morrer pra mim Direção da minha vida E Deus nos morrer pra mim Direção da minha vida E Deus nos morrer pra mim E Deus nos morrer pra mim O Senhor Aparecida Oh, Senhora Aparecida E Deus nos morrer pra mim E Deus nos morrer pra mim advisarei